Saiu no jornal The New York Times o lançamento do livro Pessoa, a vida definitiva e sublime de um gênio e as suas múltiplas personalidades. Os poetas não têm biografia, né? A sua obra, a sua biografia, dizia um sábio. No caso de Fernando Pessoa, ele assinou com cerca de 70 nomes diferentes, cada um dos seus heterônimos, que é diferente de pseudônimo. O pseudônimo se limita a uma assinatura, é um nome fictício. No caso de Pessoa, os heterônimos tinham suas próprias biografias, data de nascimento, data de falecimento, signo zodiacal, profissão, características psicológicas, físicas, até mapa astrológico e o próprio estilo poético. Fernando Pessoa tinha até um meio heterônimo, como um meio irmão, que era quase ele. Pessoa, nenhum nome foi tão bem apropriado. Então, digamos que escrever um retrato, uma nova biografia do gênio Fernando Pessoa, um cara que dizia, eu não existo, eu estou começando a me conhecer, precisa de muita coragem e fé. Pessoa, escrito por Richard Zenit, crítico literário americano, que se transferiu e naturalizou o português para seguir sua paixão. Ele é considerado um dos maiores especialistas e conhecedores de Fernando Pessoa, após ter publicado o livro Pessoa. E se você gostou deste vídeo, aperte o sininho e se inscreva no meu canal. Obrigada pela audiência.